O grande Van Lessa disse certa vez que o Brasil a cada 15 anos esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Anunciamento do excelentíssimo senhor ministro da Fazenda Pedro Malan. Como você lembra, há quase 3 anos lançamos o réu. O presidente está lá no Brasil. Como eu costumo dizer, no Brasil, eu acho que confiança é algo que se transmite de dentro para fora. Eu espero que os brasileiros não precisem esperar mais 15 anos para entender e enfrentar os desafios que vão fazer parte da nossa conversa. O que para mim é muito importante, sempre foi muito importante na vida, que é a necessidade de perspectiva. A necessidade de perceber que a história é um infindável diálogo entre o passado e o futuro. Um passado que cada geração visita com frequência, revisita, interpreta, reinterpreta, por vezes reescreve. Esse tema será recorrente em tudo que eu vou dizer a partir de agora, que é a relação entre curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. A segunda, que é a relação entre o econômico, o político institucional e o social. A segunda tríade relevante é uma tríade que diz respeito a um tema que me acaro também, que eu voltarei várias vezes nessa conversa, que é o seguinte. O nacional, o regional, geografia é destino e o global. Então essas tríades são relevantes e elas estarão presentes, direto ou indiretamente, ao longo desta conversa. O nosso interesse, o interesse de todos que estão assistindo, é o Brasil. Mas eu espero que seja o Brasil no mundo. Como nos vemos, brasileiros, como o mundo nos vê. Quando eu digo mundo aqui, são investidores, empresas, opinião pública, governos de outras partes do mundo. E esses ensaios, esses sonhos, quer se realizem, quer não, eles constituem uma espécie de memórias do futuro de uma geração. Meu nome é Pedro Malan e esta é a minha Finclass. E a minha Finclass.